Eu quero dar uma folga à empregada Sou casado há mais de vinte anos Minha mulher já está cansada Eu pus anúncio no jornal E contratei uma empregada E logo apareceu Uma bela rapariga Não tinha onde viver Em nossa casa de guarida E está sempre a trabalhar E nenhuma folga tem Mas como manda a lei Oh meu amor eu quero dar Eu quero dar uma folga à empregada E para a semana vou-lhe dar duas Eu quero dar uma folga à empregada Pobre coitada, não tenho nenhuma Eu quero dar uma folga à empregada E para a semana vou-lhe dar duas Eu quero dar uma folga à empregada Pobre coitada, não tenho nenhuma Ela faz tudo com muito carinho Até esfrega as escadas da rua Estende roupa, não tenho nenhuma folga Estende roupa no quintal Oh meu amor eu quero dar Oh meu amor eu quero dar Eu quero dar uma folga à empregada E para a semana vou-lhe dar uma folga à empregada Pobre coitada, não tenho nenhuma Eu quero dar uma folga à empregada Eu quero dar uma folga à empregada E para a semana vou-lhe dar duas Eu quero dar uma folga à empregada Pobre coitada, não tenho nenhuma Eu quero dar uma folga à empregada E para a semana vou-lhe dar duas Eu quero dar uma folga à empregada Pobre coitada, não tenho nenhuma Eu quero dar uma folga à empregada E para a semana vou-lhe dar duas Eu quero dar uma folga à empregada Pobre coitada, não tenho nenhuma